E eu sei que até o fim de ano aqui, eu espero que vocês tenham aqui. Eu vou ter tudo o que eu vou ter de um solo lugar. Onde eu vou ter? Na Góesco. Vamos comer! Eu vou ter aqui na Góesco. Eu vou ter tudo o que eu vou ter. Eu vou ter um suplemento, tudo o que eu vou ter aqui. Até a merda, se você come algo, bebe um sope com minho criollo, aqui é a Góesco. Mas se você não se concentrar, eu vou ter um suplemento especial para o fim de ano aqui. Eu vou ter tudo o que eu vou ter. Eu vou ter tudo o que eu vou ter. Especialmente com a Góesco. Todo tipo de boscuches são muito econômicos. Mari, me reforço. Ei, olha. Minho poquera. Aham. R$99. E olha. Olha. É chocolate. Você está muito contento. Em Febrero, eu vou ter uma reprise. R$265 só. Eu vou ter um bom regalo. E olha. Algo que eu vou ter. Um chips, mas de chocolate. Marca Hamlet. E olha. A gente, quando você está chegando, vamos ter um tipo de noites. Vamos colocar aqui na Góesco. E Mari, tem toda a size de boscucho que tem aqui na? Assim a mês. Toda a mês. Toda a mês. Então é bem cremante para sombra toda a costa cabana. Toda a costa cabana vem bem para botar um bom paquete. Mari, mas como eu vou ter, tem um paquete para toda a tamanho. Todo o tamanho. Eu gostaria de ter todo o paquete da CLABA para fazer o regalo ideal para a família, para o staff de trabalho, para qualquer personal como aqui. Eu gostaria de ter todo o paquete da CLABA, grande, chiquito, todo o maneiro. Vou botar aqui na CLABA. Vou passar rápido ou sim? Vou botar um trabalho mais a mais ali mesmo. O paquete da CLABA para fazer o regalo ideal para o fim da CLABA. Aqui na GOISCO Botanera. GOISCO e fim de ano aqui, dá uma oportunidade para fazer o regalo ideal para o que trata fim de ano. E fim de ano aqui, não quero sem pasta secar no espaço. Não esteja fácil. Vivo com amor. Bye!